O que é isso? É... Já, se digo, mas eu fui a moço grande. Agora, eu trabalho com uma escola, estou esperando... e agora há alguns minutos. Mas hoje, hoje, eu não acho que era bom, mas eu tinha uma criança só de mim. Ah, já estou a me assustar. Ah, já estou a me assustar. Bem, bem? Exatamente. Está bem? Não, não estou a me assustar. Não, não estou a me assustar. Não, não estou a me assustar. Eu estou a me assustar e começar a me assustar. Não, não estou a me assustar. Não, não estou a me assustar. Não, mas é incrível. Eu não estou a me assustar. Eu não estou a me assustar, não estou a me assustar. Eu vou perguntar. Okay, Sayaka. Muito obrigada.